Ele é um de nós, compreende meu coração, é minha voz. A justiça eleitoral dá o direito para que os candidatos tenham o fundo eleitoral. Tem o fundo eleitoral e tem o fundo partidário. O fundo partidário é aquele que o partido recebe dinheiro para que as despesas administrativas sejam realizadas ao longo do ano. Já tem o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, este ano, só para você ter uma ideia, para financiar as candidaturas, os partidos vão receber 4,9 bilhões de reais. É o fundo especial de financiamento das campanhas. Aí tem toda uma questão aí que às vezes o fundo não chega em todos os lugares. Mas é importante a gente dizer isso aqui, que tem dinheiro para as campanhas. O partido que vai mais receber dinheiro é o PL, nacionalmente. Não tem muito dinheiro, a legenda vai abocanhar, digamos assim, 886 milhões de reais entre os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito, vereador. Então eles terão a maior quantidade de dinheiro. A legenda que vai receber mais dinheiro é a do PT, Partido dos Trabalhadores, que vai receber 619,8 milhões de reais. Em seguida vem o União Brasil, com 536,5 milhões de reais. Depois o PSD, que é o partido do Kassab, 420,9 milhões de reais. O Progressista, que vem aí em seguida com 417,2 milhões de reais. O MDB, com 404,6 milhões de reais. E o Republicanos, que eu estou falando só dos que vão receber mais dinheiro, mais tempo. Todos vão receber, só de proporções menores. Essa quantidade também tem a ver com a representatividade que o partido tem na Câmara dos Deputados. Então tem tudo isso aí levado em conta também. O Republicanos vai receber 343,9 milhões de reais. Então o fundo, ele é repassado aos partidos em anos de eleições. Então veja só, esse aqui é só o dinheiro que vai ser investido durante a campanha, nacionalmente. Aí o partido é que vai dividir, tanto para um lugar, tanto para outro, tanto para outro, para outro. É assim que funciona. Só que assim, muita gente reclama que nem sempre chega nos candidatos. Espera-se que chegue a todos os candidatos nessas eleições. É a proposta, é a ideia. O repasse foi criado pelo Congresso Nacional em 2017, após uma decisão do Supremo, Tribunal Federal, que em 2015 proibiu o financiamento de campanhas privadas. Tem pessoas que dizem, não, eu tenho dinheiro suficiente para bancar minha campanha. Agora não é mais assim. Antes, o financiamento privado, você podia financiar 100% da sua campanha, mas agora tem limites. Além disso, o fundo eleitoral, é claro que as pessoas continuam doando, mas é em quantidades limitadas. Legalmente. Legalmente. A gente sabe aí que nem sempre as candidaturas, dependendo dessas candidaturas, nem todas utilizam-se legalmente no processo eleitoral. O fundo eleitoral, então os partidos contam com esse fundo eleitoral, mas tem também aquele fundo partidário que eu já expliquei, que é aquele que as campanhas recebem anualmente para manter as suas despesas administrativas e também realizar a contratação, às vezes, para poder fazer um jingle, fazer alguma coisa relacionada com a produção e divulgar também as ações do partido. Tem várias questões que são colocadas ao longo do ano e que os partidos também precisam bancar a sua estrutura. É, tem tudo isso no processo eleitoral. É minha força É minha força É minha força